Nikolai Aleksandrovich Romanov, também conhecido como Nicolau II, nasceu em 1868, no dia 18 de maio, na Rússia. Ele se casou com a princesa alemã Alexandra e assumiu o trono logo depois da morte de seu pai Alexander III, aos 26 anos de idade, em 1894. Por estar despreparado e ser inexperiente para essa responsabilidade devido a sua personalidade, ele acabou deixando de lado algumas questões públicas. Mas com o passar do tempo, Nicolau II foi se tornando cada vez mais autoritário e se deu origem a um regime absolutista violento. Devido a isso, o seu regime foi se direcionando para várias manifestações a qual ele reagiu com violência. E uma delas aconteceu em janeiro de 1905, em uma manifestação popular, onde resultou na morte de 3 mil pessoas, o ocorrido conhecido como Domingo Sangrento. Devido a esses acontecimentos, e a outros como a participação da Rússia na Primeira Guerra Mundial, que teve início na metade de 1914, onde Nicolau II comandou seu exército despreparado. Música Para a guerra, onde participou da Tríplice em Tente com os Estados Unidos, França e Inglaterra. Ficando assim longe de seu império neste período, e isso fez com que negligenciasse a administração de seu país, levando as pessoas a ficarem ainda mais insatisfeitas com o governo dele. O que o levou a retirar a Rússia da Primeira Guerra Mundial. E com isso, o regime de Nicolau II se encaminhou para a manifestação mais conhecida como Revolução Russa, em 1917. E em junho de 1917, liderada por um grupo chamado Bolchevique. E em junho de 1918, Nicolau II e sua família foram assassinadas brutalmente no porão de sua casa pelo grupo que liderou a Revolução Russa, os Bolcheviques. Nicolau II também foi o último czar e imperador da Rússia. O que o levou a retirar a Rússia?